Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Matheus Alves Silva. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. O Matheus é licenciado em História, depois seguiu no mestrado, sempre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor em Minas Gerais, da Rede Pública, e segue no doutoramento aqui no nosso Universidade Estadual de Campinas, sempre com um estudo na História da Arte. Ele é um historiador da arte, é um estudioso mais especificamente da arte em Minas Gerais, no século XVIII e XIX. E, em particular, está estudando e estuda um tema de particular interesse, que é a questão da pintura de perspectiva. Exatamente. E também o papel que jogou nisso o tratadista jesuíta André Apotzio. Então, eu gostaria de começar, professor Matheus, que você nos apresentasse um pouco esse jesuíta, o André Apotzio. Sim. O André Apotzio é um jesuíta da metade do século XVII, italiano, natural da cidade de Trento, e talvez a maior importância dele foi para as pinturas de perspectiva que foram realizadas no território italiano como um todo, e também até além desse território. Próximo ao início do século XVIII, ele esteve na corte austríaca, da casa dos Habsburgos, e constituiu ali também uma difusão dessas pinturas de perspectiva. Então, toda a trajetória dele lida exatamente com essa produção dessas pinturas que simulam a arquitetura e que dão essa noção de profundidade dentro de um espaço bidimensional. Ou seja, é sempre a ideia para o André Apotzio, é sempre uma ideia de construir um novo espaço a partir dessa realidade e também utilizando a pintura. Quer dizer, então, uma coisa interessante é, o professor já definiu, o que é a perspectiva. Sim. Que é esse tipo de representação. Aí, como que isso chega aqui a Minas Gerais? Certo. O que a gente tem no Brasil como um todo é na virada ali para o século XVIII, e já nas primeiras décadas, a presença de pinturas de perspectiva ou pinturas que simulam estruturas arquitetônicas em primeira instância, no Rio de Janeiro, na Bahia também. E, em Minas Gerais, ela vai chegar aproximadamente na década de 40, 50, em que, de fato, serão produzidas. Essa pintura tem a tendência de reestruturar o espaço, decorando, principalmente no interior dos tempos religiosos, decorando essa estrutura como um todo, associando à arquitetura real, e ela é feita de maneira a gerar no fiel espectador, ali naquele caso, uma sensação de amplitude daquele espaço. Normalmente, um rompimento e associada também a uma imagem religiosa, alguma figura religiosa que está ali sendo representada. Então, normalmente, no caso das pinturas que são feitas em Minas Gerais, especificamente, no interior dos templos, é uma continuidade da arquitetura real associada também a uma visão ou um quadro, como a gente vai chamar de um quadro recolocado, uma visão religiosa ali que aquele fiel pode ter. É interessante observar que é justamente essa função da pintura como substituição da ampliação do espaço, o professor mencionou, a ampliação do espaço, por meio de uma criação de uma arquitetura ilusória, um ambiente que é maior do que ele, efetivamente, parece ser maior do que é. Isso já estava lá, na pintura grega e romana, que justamente também foi muito centrada nesse tipo de abordagem da ampliação do espaço. Então, acho que isso é interessante porque demonstra que o pintor consegue fazer com que a pessoa saia do espaço, delimitada para um espaço maior. Mas, e no caso do Minas Gerais, isso é tanto mais importante quanto nem sempre as igrejas, os templos eram tão grandes quanto na origem lá na Itália e tal. Mas o professor mencionou aí, eu queria falar um pouco sobre o lado simbólico e religioso. Como que isso se integra nesse lado, digamos assim, de estar dentro de templos e estar referindo-se a uma fé das pessoas? Porque nós, muitas vezes, que vamos visitar essas igrejas, talvez possamos nos abstrair deste lado. Mas, no século XVIII, não era assim. Aquilo ali era um lugar de uso religioso. Então, como que fica esse lado religioso? Como é que o professor vê isso? Bom, a questão da arquitetura, a própria arquitetura mesmo, pintada, ela continua estabelecendo a sua função e a sua linguagem, propriamente dita. Então, o que se tem, no caso, em Minas Gerais, é sempre uma continuidade dessa estruturação arquitetônica. E muitas das pinturas, a gente vai ter ali um grande conjunto na metade final do século XVIII, que é em que a arquitetura sustenta um quadro. E esse quadro, que é possível verificar, ele apresenta também uma narrativa religiosa, essa estrutura iconográfica ali, ela apresenta uma função religiosa muito forte, que aí é, portanto, associada. Então, é uma releitura do espaço, uma renovação daquele espaço, que normalmente está bem associada àquilo que é a arquitetura real, continuando no caso de um teto, que é onde se encontra a maior parte dessas pinturas de perspectiva, justamente com essa nova, essa outra ligação também com o aspecto da narrativa iconográfica e uma narrativa de cunho religioso. Então, é sempre, por exemplo, uma presença de um balcão estruturado com arquitetura, em que nesse balcão se encontra um doutor da igreja, ou um dos quatro evangelistas, etc. Isso de modo a instituir como se o fiel estivesse presente naquela cena, então, é como se ele estivesse abraçado por aquela estrutura arquitetônica e participando dela ativamente. É claro que a gente não pode associar a pintura de perspectiva em nenhum momento de todo o restante da igreja, porque ela dialoga com o retábulo, ela dialoga com a própria estrutura mesmo, então, é como pensar, há necessidade de se pensar a estrutura como um todo, se não consegue fazer, de fato, a leitura que está presente ali naquela pintura. E em que medida, isso no caso de Minas, do século XVIII, em que medida o André Apotso, o professor tem localizado uma inspiração direta, uma relação, como que vê isso? A ideia dessa pesquisa surgiu exatamente por uma questão que já estava estabelecida na historiografia, mais ou menos desde a década de 70, que sempre associava a ideia de uma pintura de perspectiva em qualquer localidade com o tratado do André Apotso, que teve maior difusão. Esse tratado circulou em várias línguas, com várias traduções, etc., e, inclusive, entrando no território português. No território mineiro, especificamente, eu consegui localizar algumas referências, inclusive nas mãos de um pintor já no século XIX, que foi o único caso que eu encontrei, de fato, no inventário, Caetano Luiz de Miranda, que é um pintor em diamantina já no século XIX. Essa entrada da pintura, do tratado do André Apotso em Minas Gerais, ela não se dá única e exclusivamente por essa presença física do tratado, mas pelos elementos iconográficos que ele vai apresentando. Em determinadas regiões, seja com o Manuel da Costa Taíde em Ouro Preto ou José Soares de Araújo em Diamantina, é possível perceber claramente os elementos que são utilizados, que são retirados do tratado para compor essas pinturas. Então, existe uma ideia de que ele foi utilizado como motivo iconográfico e como, de fato, um tema mesmo para as pinturas. E o que eu pretendo trabalhar agora com o doutorado é como que essa obra também se justifica como um método para a construção dessas pinturas. Porque o problema maior que nós temos para Minas Gerais é como esse método se deu, como que a construção de perspectiva foi feita a partir do material que se tinha na região e de como era possível produzir as pinturas ali. É, porque a questão sempre, numa circunstância dessa, é que, como o professor mencionou, não se trata de algo que possa ser aplicado, se não no contexto concreto de um retábulo, da estrutura física do edifício. Quer dizer, na verdade, ela tem que... Ela não existe... Não pode ser... Não é simplesmente pegar um motivo e colocar. Como em outros casos da história da arte, isso é factível. Sim. Mas nesse caso, não. Ele tem que estar integrado. Então, essa integração exigia também, por parte do artista, dessa sensibilidade do espaço físico, das circunstâncias, dos móveis que ali estavam. Sim, sim, e também das dimensões. Das dimensões. É muito curioso alguns casos que a gente tem, como o caso da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Diamantina, feita pelo José Soares de Araújo, em que você tem uma repetição de um motivo de uma coluna, inclusive com uma certa... uma certa... Não diria uma falha, mas uma certa deformação em uma das partes do capital dessa coluna, que se repete. Ou seja, parece mesmo um motivo que... Como se fosse um decalque que vai se repetindo ali ao longo da estrutura como um todo. Ele precisava ter esse conhecimento da dimensão de todo o espaço para construir a sua estrutura em perspectiva. Agora, até quando que isso se estende, professor? Esse tipo de perspectiva? No caso mineiro, até meados do século XIX. O Manuel da Costa Taíde, que é um dos principais, ele morre em 1830, e mesmo depois, alguns outros últimos casos vão se apresentando. O que acontece é que a pintura, com essa simulação arquitetônica, ela vai, digamos, minguando ao longo do século XIX, inclusive a partir dos seus modelos. Se a gente pega, a partir da metade do século XVIII, 1750, nós temos uma trama arquitetônica muito bem construída, muito forte, com muitos elementos arquitetônicos, que vão se perdendo, inclusive em função do gosto que vai modificando, vão se perdendo, deixando mais espaços vazados, mais espaços abertos, até que você tenha apenas uma figura central, ou um quadro central, normalmente envolto por uma pequena barra de algum elemento arquitetônico, um muro para peito, um balcão, até que esse balcão some, fica apenas a figura central, e depois a figura central deixa de existir. Então, esse seria todo o processo, mais ou menos, evolutivo, de como essas pinturas se deram entre a metade do XVIII e o XIX. É, porque uma coisa que todo mundo ressalta é o fato de que, tanto na língua quanto na arte, seja na pintura, música, há uma, as regiões mais periféricas, que recebem mais tarde, mantendo mais tempo os traços. De fato. Porque, lógico, no centro produtor você tem a maior rapidez na produção de novidades. E, no entanto, isso é muito rico, porque aí você cria uma produção, essa tardia que o professor está mencionando, que é original. Porque ela já não é mais aquela que foi inicial, e, ao mesmo tempo, ainda não está de acordo com as novas tendências que são, digamos, a arte sempre funciona por oposição. O que veio depois vai se contrapor aí, vai negar o que veio antes. Agora, e como o professor vê, um outro aspecto, assim, para concluir a nossa conversa, como que isso, o legado desse tipo de pintura para Minas Gerais? Porque Minas Gerais é muito centrada, no Brasil em geral, mas, em particular, Minas Gerais no colonial, no barroco colonial. Como que o professor vê isso, se há alguma ressonância disso na posteridade, especialmente até hoje? Bom, acho que um dos casos mais importantes da presença dessas pinturas no território mineiro é, de fato, essa constituição de um patrimônio, o entendimento disso como parte efetiva do patrimônio, e, principalmente, uma necessidade de se compreender como que essas pinturas estão localizadas em um determinado tempo histórico, principalmente porque o que nós temos ainda hoje são casos e mais casos de pinturas que foram repintadas, que foram modificadas, que foram apagadas, em função de uma mudança de caráter estético. Então, isso é muito importante ter o conhecimento sobre o que são essas pinturas, ainda que elas não se pareçam exatamente com os modelos ditos europeus, os modelos clássicos da pintura de perspectiva, porque é só com o reconhecimento delas e com a valorização dessas pinturas que se pode ter, de fato, uma política patrimonial que valorize essas obras. Porque, senão, às vezes, a tendência do gosto é de denominar, assim como foi feito na metade do século XIX, como uma estrutura mal feita ou como uma estrutura de mau gosto, e apagá-las, como de fato aconteceu. E aí você elimina uma parte importantíssima do passado. Muito importante. Olha, professor Matheus, queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que esse tema é fascinante. E, mais do que isso, as pessoas têm muitas... Todos nós, quando visitamos essas cidades e apreciamos essa arte, não temos, muitas vezes, as informações necessárias. Então, a sua pesquisa contribui muito para isso, para que nós tenhamos uma informação mais aprofundada. Então, eu queria agradecer muito. Muito obrigado, professor, também pela possibilidade de falar um pouco mais sobre essas pinturas e tentar fazer esse convite à nossa salvaguarda do patrimônio mesmo. É um convite irresistível. Olha, eu queria lembrar a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis para download, seja no canal da RTV Unicamp, na internet, seja no canal YouTube da RTV. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus